Viciados! Vamos aqui para uma sequência de pulos frenéticos. Galera tá em alerta, tem que esperar. Aí voltou ao normal. Tem que continuar abaixado até essa luzinha vazar. Opa! Aqui tem que ser na valsa, não pode ser nada apressado aqui. Esperar essa luz branca passar. E essa amarela? Aí eu dou outra chicotada ali e ando mais uns 3 metros. Aí paro. Aí anda para cá, né? Para essa luz não pegar. Só abaixa. E agora foi o suficiente para correr. Conseguir. A amarela de bronze. Tem um cara de rádio. O cara passa o rádio por cima e tem que ter uma resposta rápida. Ou seja... Vai ter que ser rápida aqui. Refle. Tem mais um documento para ler. Que eu não vou ler, só vou... É o rádio. Tá, como é que é isso aqui? Tá, posso descer aqui. Tá, acho que tem que descer aqui. Tá, acho que tem que descer aqui. Eu não... Eu ia ter que pegar esse cara, subir de novo, esperar ele passar. E quando ele estiver falando no telefone eu passo correndo. É isso. Eu pensei que ele ia entrar na caixa ali. Eu não quero levantar o corpo na ferra, eu quero... Tá. Come in. All clear here, sir. Just make sure and keep lookout for anything of anyone suspicious. Aí vem aqui, joga esse corpo... E sobe aqui de volta. O que é o seu status? A situação é normal. Sem sinais da informação. Oh, vou morrer. Oh! E agora aqui, como é que eu faço? Tem esses dois. Um olho pro outro. Vou conversar. Não, não conversam. Como é que eu vou fazer aqui? Hum... O que eu posso usar fumaça? Se eles dois ficarem perto, que é melhor pra matar. O que é que eu tenho que fazer aqui dessa segunda parte? É morrendo e aprendendo. Hum... É só assoviar. É só assoviar. Tem um... O que eu posso ir para a terceira? Vc... 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 ... Não dá rápido eu subir agora Agora não dá, vou ter que esperar os dois olhar pra lá. Olhe pra lá! Não! Quase! Tem que esperar agora os dois olhar pra lá. Um olhou e ande! Isso! Agora tem que voltar tudo. Porque a porta é lá do outro lado que eu estava. Esse olhar pra baixo é o tempo que eu mato o Kelly. Agora aqui ele lascou, né? Que apareceu isso aqui do nada. Por favor, mantenha uma olhada para qualquer coisa ou qualquer um suspeito. Agora dá pra descer. Dá não. Só se eles conversarem, dá! Não dá nem saber que dava pra se esconder aqui. Qual é o seu status? Onde eles foram? A situação é normal. Não há signos do intruder. Comenta aqui. No meio, continua aqui, patrão. Ei! 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 Tem uma exclamaçãozinha. Ah, é lá do outro lado. Esquece. Olha lá! Quem está aqui? Trostovski? Você me assustou. É bom ver você, meu amigo. É verdade? Você tem uma das filhas do Tsar? Sim, eu estou levando ela para Moscou. Você não trouxe ela com você? Você pode arrumar nossa transportação? Traga a filha. Eu não posso fazer isso se você estiver em dois lugares diferentes. Ela está sob a minha proteção. Eu me desculpe, Koya. Eu gostaria que você apenas trouxe a filha com você. Não! Você está fazendo um erro, Cleão. Eu não me importo com a guerra com os templos, Nicolai. A revolução de trabalhadores é tudo que importa. E essa filha é um símbolo. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer! Olá! Tchau, tchau. Ok, pessoal. Vamos ver a ceninha aqui e vamos encerrar aqui. Vamos ver a ceninha do próximo capítulo. Eu sou a lâmina da escuridão. Ok, isso aqui é para o próximo capítulo. As duas faces da garota. Ou seja, ela é bipolar. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.